Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é a atualização quase que semanal aqui da Sanepar. Então vocês já estão vendo nessa telinha inicial que eu estou comparando year to date, ou seja, de 3 de janeiro de 2022 até dia 17 de setembro, ou até melhor dizer, até dia 16, sexta-feira de setembro de 2022, a rentabilidade das três principais empresas de saneamento. Então a gente começa a enxergar um pouquinho de equilíbrio e o patinho feio do ano sendo eleito, que é a Sanepar. Pessoal, não vou dizer para vocês que eu estou feliz com a Copasa, eu sou acionista da Copasa, mas eu confesso que ela, junto com a Sabesp, tem sido o trade, ou pelo menos tem recebido o fluxo eleitoreiro, vamos assim dizer, o trade da privatização hoje está na Copasa, hoje está na Sabesp. A Sabesp recentemente deu uma mergulhada para baixo, porque as pesquisas mostraram aí uma relevância, um aumento, um crescimento do Haddad, um crescimento também do candidato da situação, do PSDB, e o Tarcísio perdendo vantagem em relação ao segundo colocado, ou ele é o segundo colocado, perdão, perdendo vantagem em relação ao terceiro colocado. Então a Sabesp tomou um banho de água fria, porque o mercado escolheu o Tarcísio, como o cara mais próximo de realizar a privatização da Sabesp. A Copasa é o oposto, o Zema vai muito bem, obrigado lá, talvez ganhe em primeiro turno, pelo menos as pesquisas estão dando isso, e aí a Copasa sobe em linha reta, e recentemente tem dado aqui uma certa lateralizada. Mas percebam que tanto Copasa como Sabesp, laranja e vermelha, estão subindo quase que em linha reta, desde aqui do fim da PEC dos benefícios, quando todas as ações acharam um fundo, entre junho, final e julho. Só que aí, tanto a vermelhinha como a laranjinha continuaram a subir, simplesmente, na minha opinião, por trem de eleitoreiro, pessoal, porque o fundamento da Copasa esse ano está bem chinfrim, da Sabesp não, está sólido, a Sabesp até merecia por fundamentos, mas a Copasa não. Então esse fluxo aqui, pessoal, curto prazo, vamos especular privatização, vamos especular um movimento mais próximo de se privatizar. Enquanto que a Sanepar recebeu, ou deixou de receber fluxo. Talvez não tenha, no Paraná, algum norte mais próximo de privatização. Esse trade da Copasa, então, e da Sabesp, na minha opinião, são trades e fluxos financeiros provenientes de uma especulação de curto prazo, eleitoreira, entre aspas. Certo, pessoal? Agora, tirando essa parte de eleição, utilidade pública sobe por volta dos 15%, por volta dos 12%, por volta dos 18% no ano. Então, tanto a Sabesp como a Copasa, simplesmente com essa subida atual, estão seguindo o setor. Bem verdade que dentro do setor de utilidade pública, nós temos principalmente o setor de energia elétrica e o setor de saneamento. O de energia elétrica dá um banho do saneamento. Piada feita ou não, trocadilha ou não. Esse é um setor complexo, pessoal. Não é brincadeira investir no setor de saneamento. Então, eu estou vivenciando isso. É muito mais simples, muito mais tranquilão vivenciar ali a experiência de se investir no setor de energia elétrica. Mais maduro, mais regulamentado, mais tranquilo para seguir o norte e menos errático. Agora, se você estiver ou gosta de estar, pretende estar também. O de saneamento básico, nós temos a Sabesp, historicamente, a empresa com boa rentabilidade, e a Sanepar. A Sanepar, recentemente, está apanhando mais. É isso que eu queria trazer para vocês. É uma empresa que não conseguiu aderir à volatilidade positiva da dinâmica que nós tivemos nos últimos dois anos. Inflação subir, Selic também subir. Então, esse movimento fez os ativos se apreciarem, os ativos principalmente correlacionados à inflação. Agora, nesse segundo semestre, pós-teto do ICMS, é que a gente começa a ver um cenário ruim para o setor como um todo, onde nós temos a inflação diminuindo. Vou colocar aqui umas setinhas para baixo. E o CDI, ou a Selic, não digo, pode ser que nós vamos aumentar 0,25, mas ainda subindo, mas provavelmente vai estabilizar. Então, o Selic estabilizando, a inflação caindo, mais retorno real sobre a renda fixa, e aí o setor de utilidade pública perde fluxo para a renda fixa. O principal competidor é o CDI. Então, agora, pessoal, no segundo semestre de 2022, eu imagino que o setor como um todo, inclusive da energia elétrica, tenha uma retração para deixar fluxo para o ICOM, para o IMOB, Constituição Civil, Qualcaps, que beneficiam de uma inflação caindo e do fim da subida de juros. Há um novo ciclo de estabilização de juros. Então, é esse cenário que a gente vai ver, está vendo já, nesse segundo semestre, estabilização dos juros, talvez seja a última reunião em alta agora, para 14%, enquanto que nos juros futuros já estabilizaram, enquanto que a inflação vai caindo devagarzinho. No vídeo da Magalu e no vídeo da Via, eu expliquei bastante o meu cenário para a inflação. Mas pense que, para o setor de utilidade pública, de qualquer maneira, quando a inflação está em baixa, e o CDI, a Selic está estável ou até subindo, é o pior cenário para esse setor. Porque quanto mais a inflação se distancia do CDI, mais o CDI dá rentabilidade real. Rentabilidade real tira dinheiro da renda variável e vai para a renda fixa, vai para os pré-fixados. Hoje, o melhor investimento é o pré-fixado no Brasil. Você tem a inflação caindo, e os juros estáveis lá em cima. Beleza? Então, esse é o papo aqui, a Copasa em segundo colocado com 15% no ano, a Sabesp com 20%, e a Sanepar com 0 a 0. Outro indicador que eu acho interessante para você, nesse momento, querer ou não investir na Sanepar, é identificar que ponto um, ela é uma empresa de valor, então vale a pena estudar o histórico do preço-lucro, seja no Trading View ou seja no Status Invest, como eu tirei aqui. Qual foi a mínima da Sanepar? Foi na crise econômica que nós tivemos e política em 2015 e 2016. 3,6 vezes lucro. Hoje, nós estamos a 4,77. Qual é o próximo resultado que vai sair no meio de outubro? Ou seja, se o preço retrair antes de outubro, esse preço-lucro vai se aproximar em muito. O 4,77 vai se aproximar em muito do pior momento dela. E, na minha opinião, deixa de ser uma oportunidade. O cenário em 2015 era um cenário recessivo, depois de um ciclo de alta na nossa economia. Nós não estamos nesse cenário agora. Então, é oportunidade, na minha opinião, caso o valuation volte, por exemplo, há 5, 6 anos atrás. 2015, 2016. Certo? Então, está muito próximo aqui de um desconto ferrenho, de um desconto bem forte. A média do preço-lucro tem sido 7,09 vezes. Então, já há aqui um bom spread para o retorno à média. Então, está descontada. Empresa de valor, quando eu falo que é empresa de valor, quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que a cotação pode oscilar bastante, mas quando a gente pega o lucro, oscila pouco e até, talvez, cresça. Então, tentar colocar desvios padrões em múltiplos aqui é interessante, ou mínimas e máximas de múltiplos é interessante, porque você vai entender que todo mundo tem que pagar a sua conta d'água. Então, o lucro não muda muito. Tem questões na Sanepar um pouco mais complexas? Maringá e por aí vai? Tem, pessoal. E quem é paranaense, deixe nos comentários, tá? Mas o fato é que eu vou analisar friamente aqui o múltiplo, e caso o preço, nesse mês de setembro, que não temos resultados para ser divulgados, caia, o múltiplo vai ficar historicamente muito, mas muito descontado, igual o impeachment de 2015, igual o período de recessão de 2015 e 2016. Beleza, pessoal? Assim como, em algum momento, se a Sanepar negociar acima dos oito vezes lucro, é um bom momento ali para você realizar um pouquinho de lucro ou comprar menos. Ela vai estar já numa faixa aqui muito cara no contexto Sanepar. Beleza? Eu utilizei como cobaia aqui a Sanepar 4. Beleza. Vamos lá, pessoal, as análises técnicas. Então, eu começo com a Sanepar 3. Vou colocar aqui para vocês do celular poderem enxergar. Então, temos aqui 2019, toda a bonança, e aí 2020. Pum, primeira patada. Pum, segunda patada. Então, agora, o que eu vejo aqui? O desconto para aquele valuation lá que eu falei, 3,4, 2,64, 2,48. Nada mais, nada menos. O preço teto, 3,72, 3,71. Tudo abaixo ali é desconto para o médio e longo prazo. Agora, só falaria rebalanceamento, ou seja, próximo dos 8 vezes lucro aqui, 4,53, 4,77. Tá? Num primeiro momento. Aí, se ela aumentar muito o lucro, a gente vai colocando mais preços para cima. Tá? Vamos esperar os próximos resultados aí, que vão sair agora na metade de outubro, pós primeiro turno. Beleza? Então, está aqui 4,77, 4,53. Tá? Quando que vai se valorizar esse setor, pessoal? Quando a gente tiver a estabilização da inflação e talvez corte da Selic. Quando nós tivermos esse movimento, inflação contida e corte da Selic, bum, utilidade pública volta a bombar. Legal. Estranho é para 4. Mesmo movimento, né? Só muda a liquidez, é bem melhor a liquidez da preferencial. Então, está aqui. Movimento que eu acho que os vendedores devem conquistar, e aquele valuation de 2015 vai ser atingido com o lucro constante, né? 3,18, 3,291. Tá? Preço teto, 3,77, né? E aí, alvos, 4,54, 4,97, 5,18. Beleza, pessoal? Não tem o cenário base que a gente vai dar uma mergulhada aqui em 2,59, 2,47, 2,38. Beleza? Então, os extremos são esses. O cenário base aqui da melhor cumpra até o melhor alvo está aqui, ó. Nesse retângulo aqui. Amarelo. Tá? Beleza. Passada lá, Sanepar 4, vamos para 11. Então, a Sanepar 11, também mesmo movimento, vou repetir para vocês, 2019, bonança, 2020, bum, pancada para baixo. Se eu projetar toda a queda da pandemia, até o presente momento, alvos aqui diversos. Diversos nas regiões do 16,31, vou colocar para vocês. 16,31, 16,87, 17,38, ou seja, tem bastante alvo ali, pessoal. Muito alvo aqui. Então, já está muito próximo o desconto. Confesso que a mínima histórica está em 13,94. Então, vou deixar também o 13,94, mas não é cenário base. Meu cenário base é que a gente para aqui nos 16,87, 16,31, no máximo 15,25. E aí, o preço teto sempre o IPO, porque ela é mais recente, ela abriu capital a Unity recentemente, em 2018. Então, o preço teto sempre vai ser o IPO, 20,16, 19,98. Alvos, 21,76, 21,58. E o único alvo, na verdade, que eu tenho, 25,34. Nada mais e nada menos. Beleza, pessoal? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.